Agora, agora, na Educativa UFMS. Economia e Negócios. Economia e Negócios. Olá, hoje vamos falar sobre inovação de serviço. Existe uma empresa muito conhecida, cujo serviço principal é a hospedagem. Sem possuir qualquer imóvel próprio para esta finalidade, ou um grande número de funcionários, a mesma tornou-se reconhecida mundialmente por conta da inovação na forma de oferecer o serviço, dada por um aplicativo. Isto é, ela criou um novo modelo de negócios. Hospedagem ou aluguel por temporada não é algo novo. Sua inovação foi simplificar o contato entre os interessados. Lembre-se, inovar não significa necessariamente inventar. Pense além do óbvio e crie também você um plano de negócio inovador. Irmã Andréia Ferreira para Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria Rádio Educativa UFMS e o curso de Administração da UFMS Campus Paranaíba.